Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem minha tropa, meus queridos, galera Hoje vou trazer pra vocês novidades do anime Eden Zero, esse anime fantástico do mesmo autor de Fire Tail O autor de Fire Tail deu uma pause e começou a fazer Eden Zero E o anime Eden Zero é muito legal que tem os mesmos personagens que aparecem em Fire Tail, cara É muito interessante, se você não viu, tá dublado, eu assisti a primeira parte, segunda parte que tá na Netflix, primeira temporada E hoje, galera, foi confirmada uma notícia muito boa de segunda temporada de Eden Zero Pra você que não sabe, a segunda temporada não havia sido confirmada e eu vou mostrar pra você na tela do computador esse vazamento insano Mas antes de qualquer coisa, senta o dê no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal E eu vou mandar um salve fantástico hoje pro pessoal da Bahia Todo vídeo, quase todo vídeo, eu tento, né, mandar um salve pra alguém, pra alguma região Já mandei pra Minas, já mandei pro Rio de Janeiro, agora é pra Bahia Salve a todos os baianos aí que gostam do acarajé bem quente, né, com pimenta Salve a todos vocês Mas bora de, para de enrolação, né, Ricardo? Vamos trazer pra vocês a notícia Vem comigo pra tela do PC Galera, essa notícia vazou no site Kudasai Esse é um site basicamente 98%, 99% seguro, pode ficar tranquilo Ele só traz informações assim quando realmente são verídicas O anime Eden Zero terá uma segunda temporada Um vazamento na próxima edição da Wiki Choni Magazine Que será publicada em 9 de fevereiro no Japão Confirmou a produção de uma segunda temporada para adaptação em anime do mangá escrito Ilustrado por Hiro Mashima Eden Zero O vazamento não relatou se é a data de lançamento Então, infelizmente, a gente não tem a data de lançamento Mas tá confirmado, então possivelmente já estão produzindo Prevista que será num novo diretor Projeto, aí tem o nome do diretor aqui O diretor da primeira temporada Faleceu em outubro de 2021 Pra você que não sabe o que aconteceu, galera Eden Zero tinha um diretor O cara que coordenava, não era o autor O diretor O cara que basicamente criou a obra ali no anime E o cara veio a falecer Infelizmente foi ruim Então depois que terminou a primeira temporada O cara morreu, infelizmente Todo mundo achou que não teria a segunda temporada Porém, o novo diretor assumiu o papel, né? Então vai mudar algumas coisas Porque pode ser pra melhor ou pra pior Mas infelizmente a gente não tem escolha, né, galera? E a gente deu sorte que eles continuam a obra Na verdade foi isso Tá aqui, galera Olha que legal Essa revista que foi lançado, esse vazamento Alguém talvez tirou uma foto lá dentro Antes tudo e vazou isso pra gente Eu tô trazendo pra você A adaptação do anime estreou no Japão Durante a temporada de 2021 Abril e junho E teve um total de 25 episódios Aí aqui começa a falar mais, galera Não vou ler aqui a sinopse Basicamente é um protagonista muito interessante Que ele tem um poder meio de... Como que eu posso dizer? De gravidade Resumindo, tá ok? Então ele usa esse poder Pra enfrentar algumas criaturas no universo Meio que um one piece Só que em vez de você ter Por exemplo, um navio no oceano Ele tem uma nave no espaço Basicamente, ele é formando uma equipe E lutando contra alguns vilões Não tem muito sangue Ele tem muitas cenas de fanservice Muito, muito fanservice Pra quem gosta Muito fanservice E Shonen E a trilha sonora, fantástico Sua segunda temporada foi vazada Então tá confirmado Assim que sair a data Eu trago aqui no canal pra você Galera, senda no like Compartilha esse vídeo Diz aí embaixo nos comentários Se você já assistiu Se você gostou de Eden Zero Que eu quero saber a sua opinião Até a próxima e o que? Valeu!